O Game Boy Advance tinha uma tarefa difícil, superar o Game Boy clássico, que era o maior sucesso da Nintendo naquela época. E o processo de desenvolvimento desse console foi bem complicada, pois o criador do Game Boy, o mestre Ganpei Okoi, havia pedido demissão da empresa, por seu fracasso com o Virtual Boy. Como será que a Nintendo superou todas essas dificuldades? No vídeo de hoje nós vamos descobrir juntos toda a história de desenvolvimento do último aparelho a levar o nome Game Boy. O Game Boy Advance. E vai ser agora. Então, bora! Depois do Game Boy original. O Game Boy clássico foi um sucesso de vendas e se manteve no topo por nove anos, até ter sua primeira revisão de fato em 1998. Isso é simplesmente improvável nos dias atuais. É claro que dentro desses nove anos, o aparelho teve algumas leves alterações. A primeira em 1995, apenas uma mudança estética. O Game Boy Plate Load, que trazia cinco cores. Preto, vermelho, amarelo, verde e transparente. Em alguns lugares também tinha o branco e o azul. Esses últimos dois são os mais difíceis de se achar hoje em dia. Depois, em 21 de julho de 1996, a versão Game Boy Pocket, que era menor. Inclusive, essa era a principal estratégia de marketing do portátil. Os flyers sempre mostravam a diferença de tamanho das versões. Traziam as mesmas cores do Plate Load. E utilizavam, em vez de quatro pilhas pequenas, duas palito. Em 14 de abril de 1998, somente aqui no Japão, era lançado o Game Boy Light, que era um pouco maior que o Game Boy Pocket. Ele oferecia um recurso que as versões anteriores do Game Boy não possuíam. Uma iluminação interna nativa da tela. O Game Boy Light tinha duas cores padrão, dourado e prateado. Mas teve inúmeras edições especiais, incluindo uma edição Astro Boy. Uma edição Osamu Tezuka World, com uma caixa vermelha e uma foto dos personagens icônicos que ele criou. Além de uma versão amarela do Pokémon Center Tóquio. Mas, como eu falei no início, uma mudança de hardware ocorreu mesmo só no dia 21 de outubro de 1998, quando é lançado aqui no Japão o Game Boy Color. E um mês depois, no restante do mundo. O Game Boy Color, além de exibir imagens coloridas, precisava apenas de duas pilhas pequenas. E dava autonomia de 10 horas de jogatina em média. As cores exclusivas dessa versão do Game Boy incluíam a Berry, que era um rosa bem vivo. O Uva, que era um roxo. Kiwi, que era um verde neon. Dente de leão, que era um amarelo. E o azul petróleo. Outras opções vendidas no mesmo tempo, foram as chamadas de Atomic Purple, que era um roxo translúcido. E o Neltones Ice, que era uma caixa transparente. Não posso esquecer de mencionar algo louvável da Nintendo. Todas as versões lançadas eram retrocompatíveis com os jogos dos Game Boy anteriores. Inclusive, essa retrocompatibilidade continuou nos portáteis da empresa. Apesar de ter um hardware melhor, já se sabia que o Game Boy Color era apenas um console de passagem. Pois a Nintendo já trabalhava no... Projeto Atlantis. Projeto Atlantis é geralmente considerado como o codinome do Game Boy Advance. O que não é verdade, tá? O codinome do GBA era Advanced Game Boy. O projeto Atlantis, na verdade, era um sucessor do Game Boy, que a Nintendo desenvolveu por volta de 1995. Rumores sobre esse sistema começaram no início de 1996. Era para ser um portátil colorido com um processador de 32-bit. Ter quatro botões e uma tela maior que o Game Boy Advance. A mídia informou que o sistema deveria ser lançado no final de 1996. O que não aconteceu, né? Rumores sugeriram ainda que o projeto Atlantis tinha potência comparável ao Nintendo 64. E usava um processador de 160 MHz. Teria sido, se fosse lançado, mais poderoso que o GBA. Além disso, a duração da bateria seria em média de 30 horas. Embora a Nintendo tenha confirmado a existência do sistema em meados de 1996. O projeto Atlantis nunca chegou a ver a luz do dia. O recém-lançado Game Boy Pocket vendeu bem o suficiente para que a Nintendo atrasasse o lançamento desse tal projeto Atlantis. Para o final de 1997. A razão para que o console nunca chegasse ao mercado era que o aparelho era simplesmente grande demais para um console portátil da Nintendo. Também consumia muita energia. Era muito caro para fabricar e a Nintendo aparentemente não estava satisfeita com seu desempenho. O desenvolvedor Masato Kuahara, que participou tanto do projeto Atlantis quanto do Game Boy Advance, mostrou o protótipo em uma palestra da GDC, a Gamers Developers Conference, de 2009. Aqui está a foto que ele mostrou, ao lado de um DSI, em comparação de tamanho. Kuahara também mostrou um adaptador de tela de toque inédito para o Game Boy Color, que ele desenvolveu em 1998. Nessa foto, mostra o protótipo conectado a um Game Boy Advance SP. A equipe de desenvolvimento também experimentou um modelo dobrável para o Game Boy Advance, muito parecido com o Game Boy Advance SP e o DS. Mas naquela época, seria um trambolhão e foi deixado de lado. O console também teria uma porta link conectada a ele, que seria para ser ligada ao Nintendo 64, já que ambos os consoles estavam sendo desenvolvidos na mesma época. Isso realmente aconteceu com o Game Boy Advance, que se conectava ao Nintendo GameCube. O projeto Atlantis tinha até mesmo um jogo em desenvolvimento, Marius Castle. E a revista EGM fez uma reportagem, tanto falando do projeto Atlantis, como citando o jogo, que utilizaria o cabo link para interagir com Super Mario 64. Verdade ou rumor da revista, nunca saberemos. O desenvolvimento do GBA, de fato, começou com o lançamento do Game Boy Color, palavras do próprio Masato Kuahara. O início da criatura sem seu criador. Com o fracasso do Virtual Boy, aliás, eu já contei a história do console aqui no canal, um dos maiores nomes da Nintendo saiu da empresa. O criador do Ultra Hand, do Game & Watch, do Game Boy, entre tantas outras coisas. O mestre Gunpei Okoy pediu demissão e montou sua própria empresa, a Koto, em 1996, que desenvolveria um dos melhores videogames portáteis daquele período. O Wonderswan, em parceria com a Bandai. Mas isso é história para outro vídeo, você tá ligado, né? Sem o seu criador, mas com os esboços iniciais deixados por ele, começaria o desenvolvimento do Game Boy Advance. Como citei, a Nintendo planejava um design com flip, mas os primeiros protótipos saíram pesados demais. O jeito foi contratar um designer para fazer um novo layout do portátil. Para isso, contrataram uma empresa sediada em Tóquio, a Curiosity. Curiosamente! Entendeu o trocadilho, né? Afinal, a Nintendo, desde sempre, fazia os designs de seus aparelhos internamente. O designer francês, Gainal Nicolas, é o responsável pela mudança horizontal do Game Boy Advance. E essa mudança foi um pedido da própria Big N, para se distanciar do modelo que foi criado por Gunpei Okoy. Definido o design, chegava a hora de saber. O GBA era realmente potente? Essa pergunta pode ser respondida facilmente. Logo que as Soft Houses receberam o kit de desenvolvimento do Game Boy Advance, não acreditaram na distância de poder de hardware que havia entre o Game Boy Clássico e o GBA. Era superior até mesmo ao Super Nintendo, por exemplo. Tanto que um controle de Super Famicom era usado nesse kit. O portátil demorou dois anos para ser concluído. Sua tela tem um tamanho de 2,9 polegadas. Usava duas pilhas palito, que davam cerca de 15 horas em média de duração. Com uma resolução de 240 por 160 pixels. Podendo reproduzir 32.768 cores e 512 simultaneamente. Com um som estéreo e, como todos os aparelhos Game Boy, totalmente retrocompatível com os consoles anteriores. Um verdadeiro monstro para um portátil. Mas ainda não possuía uma iluminação interna. O que era uma grande falha ainda. A publicidade. O Game Boy Advance foi lançado no Japão em março de 2001. E só no primeiro mês já havia vendido 1 milhão e 600 mil unidades. E só seria lançado nos Estados Unidos no dia 11 de junho. E já tinha uma estimativa de vendas por lá de 24 milhões de unidades. O lançamento nos Estados Unidos foi bem depois. Pois a Nintendo queria aproveitar a E3. Que acontecia naquele ano, entre os dias 17 e 19 de maio. O ocidente viu pela primeira vez o GBA e alguns acessórios nesse evento. Em um stand com todas as cores e versões. Tinha até um Panasonic Q. O GameCube mais raro do mundo. Que também tem vídeo aqui no canal. Também colocaram TVs com jogos do Game Boy Advance para serem testados. Jogos como Wario Land 4, Mario Kart Super Circuit e F-Zero estavam disponíveis. Sem dúvida, deixou os norte-americanos muito ansiosos para o meio do ano. O comercial japonês do GBA mostrava uma sala de aula e todos os alunos olhando para o relógio. Quando bateu o sinal, as crianças saíram correndo. No maior estilo ninja toksatos. Até a loja, em que aparece um senhor colando um aviso embaixo do logo da Nintendo. Que dizia, disponível agora. E quando o senhor olhava para as crianças, todas viraram personagens da Nintendo. Como Mario, Luigi, Donkey Kong, a princesa Peach. O comercial dos Estados Unidos já era mais focado nos adultos. Mostrando uma sala de cirurgia. E a enfermeira vê algo estranho. Mas o paciente está mais interessado em jogar Frogger Adventure do que no seu exame. E o doutor está jogando Star Wars Episódio 2. E quando pensamos que a enfermeira vai botar a ordem na coisa. Ela se interessa pelo jogo do Homem-Aranha que o paciente está jogando. Mas eu não poderia deixar esse comercial de lado. Um valentão chega perto de um guri e bebe seu refrigerante. Aí aparece um comando de Hadouken com os botões A e B. Com sonoplastia e tudo. E o valentão cai no chão. Em seguida mostra os games do GBA. Criatividade e violência que hoje não seria mais possível. Os sucessores. Em 2003 é lançada a primeira revisão do GBA. O Game Boy Advance SP. Que finalmente tinha uma iluminação interna na tela. E finalmente dobrável. Como era o sonho da Nintendo ainda em seu protótipo em 1996. Esse console teve uma nova revisão em 2005. Com uma tela mais brilhante. Outra grande vantagem desse aparelho. Era possuir uma bateria recarregável. Abandonando de vez as pilhas. O comercial do Game Boy Advance SP. Mostrava exatamente todas as vantagens em relação a versão anterior. Na E3 de 2005. O presidente da Nintendo da América. Reggie Phil Zayn. Mostrou ao mundo o Game Boy Micro. Estávamos numa época em que tudo que era micro estava na moda. Detalhe interessante é que nesse instante. A Nintendo comercializava dois portáteis ao mesmo tempo. O Game Boy Advance e o Nintendo DS. O videogame portátil mais vendido de todos os tempos. E pode ficar tranquilo. Um vídeo dele está por vir. É só esperar e confiar. O comercial do Game Boy Micro nos Estados Unidos. É no mínimo excêntrico. Eu não vou falar muito. Só que tem a ver com um labirinto e um ratinho. Quero que você veja e me fale se passaria hoje em dia. O comercial japonês era bem simples. Apenas um rapaz vendo o aparelho na mesa. Começando a jogar enquanto fala sobre ele. Os acessórios. Bizarros. O GBA teve dezenas de acessórios oficiais e não oficiais. Eu vou destacar alguns. Os mais famosos e interessantes. Visteon do Cable Entertainment. A Visteon era uma empresa especializada em fabricar aparelhos eletrônicos para carros. E ele lançou esse Adion. Um tocador de DVD portátil. E o único aparelho do mundo 100% compatível com o Game Boy Advance. Caro e de distribuição limitada. O Visteon do Cable Entertainment. Só era encontrado em algumas concessionárias de veículos. E atualmente é um item para colecionadores apenas. Wide Boy 64. Assim como o Super Game Boy rodava jogos do Game Boy original no Super Nintendo. O Wide Boy 64 rodava os jogos de Game Boy Advance na TV através do Nintendo 64. Mas ao contrário do Super Game Boy. O Wide Boy 64 nunca foi lançado comercialmente. O uso era destinado apenas para desenvolvedores e a imprensa. Ele foi desenvolvido pela Intelligent Systems. A mesma empresa famosa pelos jogos da franquia Kirby. E também é compatível com os jogos do Game Boy e Game Boy Color. Esse aparelho até se encontra nos leilões aqui no Japão. Glucoboy. Paul Wezel, dono da empresa Gindance Interactive. Resolveu desenvolver o Glucoboy. Um acessório que monitora o nível de açúcar no sangue. Ao mesmo tempo que contém minigames. O Wezel se inspirou na experiência com seu filho diabético. Que era fã do Game Boy Advance. E carregava o console consigo para todo lado. As primeiras notícias sobre o acessório são de 2004. E o Glucoboy chegou a ser lançado na Austrália. Mesmo sem nunca ter sido licenciado pela Nintendo. Cabo Link. O Cabo Link utilizava a porta serial do GBA. Para conectá-lo a outros três consoles. Isso permitia a transferência de 256 Kbytes de dados. E possibilitava uma jogatina multiplayer. Em que vários GBAs podiam jogar apenas com um único cartucho. Game Boy Cable. A Nintendo também introduziu a conectividade entre um portátil e seu console de mesa. Através do GameCube GBA Cable. Ele poderia destravar funções. Como trocar dados e pontuações máximas entre os aparelhos. Desbloquear novos itens de jogo. E também alguns segredos. Além de funcionar como uma segunda tela. Esse acessório não foi muito popular. E poucos foram os jogos que o utilizaram. Os jogos. E que jogos, hein? O GBA chegou ao mercado com 15 jogos logo de cara. Somente dois produzidos pela Nintendo. Que já se tornaram clássicos instantâneos. Super Mario Advance. E F-Zero Maximum Velocity. Mas Rayman. Tony Hawk's Pro Skater. E Pitfall May Adventure. Também estavam disponíveis no lançamento. O Game Boy Advance. Trouxe jogos incríveis. Pelo seu hardware poderoso. Em comparação aos seus antecessores. Com isso a Big N aproveitou. E trouxe o melhor de suas franquias. Como nunca se via há muito tempo. Para um console portátil. Os donos de GBA tinham. Mario Kart Super Circuit. Fire Emblem. The Legend of Zelda. Metroid Fusion. Pokémon Rubi Esmeralda e Safira. Advance Wars. Golden Sun The Lost Age. Kirby and the Amazing Mirror. Todos esses jogos da Nintendo. Com a qualidade muito acima da média. Mas as soft houses third parties. Também não ficaram atrás. E produziram muitos jogos. Que para muita gente. Se tornaram os melhores de uma determinada franquia. Como por exemplo a Konami. Que lançou três Castelvanias. Dos mais queridos dos jogadores. Circle of the Moon. Harmony of Dissonance. E Area of Sorrow. A Square. Com Final Fantasy Tactics Advance. E todos os remakes de Final Fantasy. Além de levar outras séries famosas. Como a série Mana. Com Sword of Mana. E Dragon Quest. E Kingdom Hearts. A Capcom nem se fala. Todas as suas grandes franquias. Tiveram vários jogos no GBA. Só para citar alguns exemplos. Breath of Fire. Magical Quest. Mega Man. Phoenix Wright. Que por um tempo. Se tornou um dos games. Mais jogados importáteis. Street Fighter. E a Capcom até produziu. Um jogo da série The Legend of Zelda. O fantástico The Minish Cap. O Game Boy Advance. Vendeu entre 2001 e 2009. Quando parou de ser fabricado. 81 milhões e 510 mil unidades. Se tornando até então. O portátil mais vendido da história. Eu falei até então. Porque o Nintendo DS ultrapassou isso. Mas como eu falei. O monstro está vindo. Já já falaremos do Nintendo DS. O nome Game Boy. É sinônimo de videogame portátil. Todas as suas versões. Foram sucessos absolutos. No entanto. O último aparelho a carregar esse nome. Conseguiu juntar em um único console. Todo o legado de décadas. Além de trazer um hardware robusto. Que proporcionou jogos inesquecíveis. Fechando com chave de ouro. Um grande ciclo. Obrigado. E parabéns. Game Boy Advance. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com o Game Boy Advance. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Game Boy Advance. O último console. A levar o nome. Game Boy. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter. E no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter. A gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens. Que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais. Da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram. E no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.